Rotininha Especial, Dia dos Pais Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? É hora de estudar, pois a nossa aula já vai começar! Sejam todos bem-vindos! E para começarmos bem, vamos começar falando com o Senhor? Chegou o momento da oração! Querido Senhor, obrigada por mais um dia! Hoje, quero fazer um pedido especial! Que o Senhor proteja os papais do mundo todo! As mamães que fazem papel de pai e as pessoas que não são do mesmo sangue, mas que são verdadeiros pais! Dê a eles saúde e vida longa! Obrigada e amém! Chegou a hora do nosso calendário! Hoje é dia 6 Do mês de agosto O ano 2021 O dia da semana é sexta-feira Veja só como ficou a nossa data 6 de agosto de 2021 Fique atento, porque é momento da mensagem para o seu coração Aproveite cada momento ao lado das pessoas que você ama Tudo passa muito rápido E daqui a pouco ficará as lembranças Então, não perca a oportunidade de cultivar os momentos agradáveis Criando memórias afetivas Tá bom? E então, boa aula pessoal! E até a próxima! Tchau!